Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada maravilhosa e espetacular do dia. Ela é atriz, humorista, apresentadora, roteirista, empresária, showrunner, produtora, malha com Angélica, na vida real, malha bolsonarista, nas redes sociais, me indica os melhores tratamentos de beleza, só que nela eles dão certo e em mim não, é a louquinha do projeto, é a rainha das comédias, inventou esse cabelo que hoje todo mundo tem, inventou esse jeito de falar que hoje todo humorista tem, demorou pra ganhar dinheiro, mas quando ganhou, ela ganhou mesmo, eu demorei, sigo demorando, ainda não ganhei. Ela é a belíssima e talentosíssima Ingrid Guimarães! Oi, gente, quer escrever o meu currículo? Vamos! Outro dia pediram, me dá um currículo. O seu LinkedIn. Quer botar meu LinkedIn? Que maravilhoso, gente! Como você se sente sabendo que o Brasil inteiro imita o seu cabelo e o seu jeito de falar? Mas imita? Ah, imita! Você veio antes de Gisele com esse cabelo. Na verdade, eu imitei Gisele. Eu lembro, Leandra. Eu tenho que contar isso. Leandra Borges. Eu me inspirei nela. Aí eu fui no Proença, que fez o cabelo dela. Que faz o meu. Ah, então, Proença. Uma vez por ano, só que... Aí eu falei, eu quero a cor igual dela. E tanto é que tem uma cena maravilhosa. Guggen aí, que tem essa cena na internet, que eu chamei ela pra participar do programa. Um quadro no Fantástico que eu tinha. Eu lembro. E eu chamava o cabelo dela de manto sagrado. Ficava esse manto sagrado. E aí a gente botou o cabelo, ficou bem parecido. E depois que eu viciei nesse negócio de babylismo, enfim. Aí foi. Agora eu fiz um filme que ele já disse assim, chega, você vai ficar morena, vai fazer rabo, vai fazer coque. Eu, tá, preciso mudar. Mas é a minha persona, entendeu? Eu amo aquele filme que você faz uma mulher mal-humorada. Amo. É chamando... Uma mulher para o meu namorado. Um homem, é, um namorado para a minha mulher. É, eu amo. Esse filme é um filme argentino, que fez muito sucesso lá. A gente fez uma refilmagem aqui. O Domingos, né? Com direção da Júlia Rezende, nossa musa. E Domingos, montei o último filme dele. E com o Caco Siocler. E é um personagem que eu sempre quis fazer. Porque eu sempre tô muito rindo, muito carismática. Não, eu amo. Você tá super mal-humorada. Eu não sorri o filme inteiro. É. E foi incrível. E você tá morena. Morena. Agora eu fiquei morena também. Eu tô um pouquinho. Mas pra esse filme que eu fiz, eu fiz um filme de Natal agora. Com o Lázaro Ramos. Um family movie. Legal. Que vai estrear a Amazon em novembro. E aí eu também fiz uma coisa diferente. Fiz o Rápio, fiz um Coca. A gente tenta mudar. Mas a minha persona... Eu gosto tanto de Baby Lizzie. Que a minha filha, que tem um cabeló aqui, nasceu já com Baby Lizzie Per. Todo mundo pergunta, ela faz Baby Lizzie? Não. Não, foi lá. Eu fiz tanto. Acho que eu fiz tanto quando eu tava grávida dela, que eu fazia novela. Passou uma porcenta. Baby Lizzie dela é linda, perfeito. Maravilhoso. Mas vamos à primeira pergunta pra valer, que é a seguinte. Eu fico pensando que tem uma coisa em você, que tem em mim também. Que é a coisa da gente ser a privilegiada raladora. A gente é branca num país racista. A gente tem e teve e tem uma família que apoiou a gente ser a doidinha do projeto, dos projetos artísticos. Mas a gente ralou que nem uma desgraçada pra chegar onde chegou por milhares de razões. Não tinha artista na família. A gente não nasceu com o rostinho da protagonista da novela das oito. E a gente é workaholic. Sim. Como é ser uma privilegiada raladora no Brasil de hoje? Em que, graças a Deus, todo o discurso da minoria tá vindo à tona. Principalmente na nossa bolha, né? Eu espero que isso fure aí as bolhas. E não seja só a Flip, que esteja preocupada com ter mais escritores pretos. Não seja só o cinema, que esteja preocupado em ter na sala de roteiro mais roteiristas pretos. Eu participei recentemente de um encontro de marketing. E na publicidade não tá que nem nos nossos ambientes de cinema. Só tinha branco. Foi uma coisa assustadora, assim. Mas, aonde eu quero chegar é o seguinte. A gente deu muita entrevista, você enquanto famosa, eu enquanto me achando famosa. A gente deu entrevistas na vida dizendo, ah, ralei muito pra chegar até aqui. E hoje em dia esse discurso dá um medo desse discurso. Eu tenho até medo hoje de contar a minha história. Então, e eu tô travada com isso. Eu tô travada também. Porque o meu humor, ele sai muito desse lugar de eu contar meus perrengues. Mas que perrengue a gente teve? Comparado com o perrengue de metade do Brasil. Exato. A verdade, né, Tati, é que a gente não tinha contato com esse perrengue da metade do Brasil, né? Sim. Assim, no sentido de que a gente cresceu com pessoas brancas, com pessoas privilegiadas também. Eu sempre soube que eu era uma privilegiada. Primeiro, por nascer numa família que tinha um certo dinheiro e por nascer numa família que me apoiava na minha profissão e de ter dinheiro pra me bancar um curso, pra mudar pro Rio de Janeiro quando eu era mais nova. Mas isso não deixa, não desmerece a minha luta. É isso. A minha luta foi muito grande. Eu batalhei muito pra estar aqui. Agora, quando eu começo a fazer uma parceria com o Lázaro Ramos, por exemplo, que eu tô grudada com ele, fazendo coisas com ele na Amazon, e vejo a história de vida dele, eu fico, às vezes, um pouco constrangida com a minha mesmo. Eu falo, hum, fico contando uma história que parece que é triste, mas não é, né? Mas comparando com a dele, principalmente, que eu falo muito do papel da mulher no humor, né? Que o humor sempre foi muito machista. Eu peguei essa fase da virada, né? De fazer as mulheres do Chico Anísio, que a gente era ou a feia, aquilo que eu já falei, né? Ou a feia ou a gostosa, sempre foi o papel da feia. E a gente teve que mudar isso, papéis pequenos e novelas. Fora que a humorista não é nunca vista. Hoje em dia mudou, mas não era vista como... Não é, e mesmo hoje, pelo tipo de carreira que eu tenho, as coisas que eu conquistei por mim, escrevendo, assim, eu sinto que eu não tenho um reconhecimento por uma certa classe de intelectuais, por exemplo, que eu caguei aos 50 anos, eu literalmente caguei. Estamos juntos nesse cagar. Mas até pouco tempo atrás eu não cagava, que eu deveria ter, se fosse uma atriz dramática, que fez exatamente o que eu fiz. Isso é uma coisa. Mas voltando ao papel, aí quando eu começo a ver, por exemplo, uma mulher comediante preta, eu falo, gente, realmente, eu não tenho nenhum o que dizer, porque já é um buraco muito mais embaixo mesmo. Tanto é que essa série que eu tenho muito orgulho de ter feito, que eu vivia do riso, assistam, gente. Eu fiz um, que eu fiz no Viva, que tá no Globoplay, eu só entrevistei a Cacau Plataz, não tinha comediante preta famosa, as que eu queria entrevistar, muitas vezes não queriam me dar entrevista, enfim. É isso, Tati, eu acho que, por um lado, isso é muito bom, porque a gente reitera o lugar de privilégio que a gente tem mesmo, e privilégio de ter, não ter passado fome, não ter agora. Eu fui virar lata a vida inteira, por um lado também, e também não vou desmerecer a minha história por isso. É isso. E tem uma coisa assim também, que você sai de Goiânia e chega no Rio, é meio parecido com o Sérgio Tatuapé e chegar na Higienópolis ali pra trabalhar. Você se sente sempre fora da festa. Fora da festa. Mesmo que você esteja na casa do Caetano Veloso, tocando violão com o Gil do lado, e você fala, na casa do Caetano Veloso. É, eu tô sempre fora. Não adianta, isso carrega com a gente. É, e por isso a gente vai pro humor. É lógico, mas hoje em dia eu penso assim, poxa, minha filha tá, eu juro que eu penso assim, minha filha passa muito pouco perrengue, como é que vai ser a criatividade dela? Minha filha já tem sotaque de escola de rico. Ananã, nhe, 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 nhe. Eu falo, o que que é sotaque de escola de rico, que eu nunca tive esse negócio? Ah, minha filha já é belíngue, já é filha de famoso. Então eu penso assim, cara, quantos perrengues ela vai deixar de passar? E quantos perrengues me inspiraram pra fazer humor? E quantos perrengues me fizeram chegar aqui onde eu cheguei que eu falei, ah, é? Então agora eu vou provar. São coisas que vão te dar no força pra você querer provar alguma coisa, nem que seja pra você mesma. Mas eu travei. Eu te entendo, tá muito difícil. Eu fiz toda a minha inadequação ser o motivo pelo qual eu escrevo. Eu também, eu também. E um dia o Twitter me destruiu e falou, caguei pra sua trajetória porque você é branca. E o pior de tudo é que eu travo porque eu acho que eu honro a minha trajetória, mas o Twitter tava certo também. É óbvio, se você for conversar com uma mulher preta na mesma posição que você mesma, sai no mesmo lugar, você vai falar, caramba. E eu acho ótimo que a gente tenha tentado em contato com isso. A gente sempre soube disso e não entrava em contato com isso. A verdade é essa. Então é muito bom você entrar em contato com isso e reiterar que a gente tem uma reparação mesmo pra fazer. E quando eu penso, Tati, que os meus filmes, quantidade de poucos negros e negras que tiveram meus filmes até agora, era uma coisa com a qual eu não pensava, eu tenho vergonha. Confesso mesmo, assim, agora que eu tô atrela muito com o Lázaro e eu fico vendo o pensamento dele e coisas que eu falo, meu Deus, como é que eu deixei passar? Como é que eu deixei passar? De pernas pro ar, como é que eu não pensei? Como é que ninguém pensou? Como é que ninguém falou? Como é que era algo, sabe? Eu fico com vergonha. É isso, eu fico com vergonha. Mas relaxa pra chegar aqui, certo? Eu ralei muito, inclusive os filmes, eu demorei 20 anos pra fazer cinema, fazer cinema com... Demorou pra ganhar dinheiro? Demorei pra ganhar dinheiro. Olha, eu tive uma pequena sorte, porque eu fiz uma peça chamada Confissões de Adolescente. E eu ganhei, entrei a peça de graça, porque eu fazia um curso com o Domingos de Oliveira. E a peça foi um fenômeno. Se essa peça hoje existisse em época de internet, de Instagram, eu nem estaria aqui, Tati. Eu estaria morando numa ilha caimã, sei lá. Silionárias. Silionárias, mentira, eu estaria aqui total, mas eu tô brincando. Aí eu fiz muito sucesso quando eu tinha 17 anos. E eu sempre tive um pai e uma mãe, todo mundo é civil na minha casa. E meu pai dizia, guarda esse dinheiro, guarda esse dinheiro, fica em casa, guarda. Então eu tive essa organização, comprei um apartamentinho muito novinha. E depois ralei, 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 mas eu tinha uma casa. Isso já é um privilégio. Super novinha. Super novinha, se eu com 23 anos, tem o seu apartamento, entendeu? Então todas as vezes que eu ralava, que eu ficava sem grana, eu tinha... Mas eu lembro quando você montou cócegas, que era tipo, você botou 200 reais. Você me contou, não é? 400, vamos respeitar. Não, você 200, 200, a Lolo é 200. 200. Mas assim, de confissões pra cócegas foram, sei lá, 20 anos. Eu vivi de teatro até quase 30 anos de idade, só de teatro. Numa época que teatro dava muito dinheiro. Hoje dá também, mas era uma época que não tinha internet, né? Sim. Peguei a idade aqui agora. Não tinha internet. Onde você vai pra TV? Você ficou só no teatro? Eu fazia papéis muito pequenos, né? Na televisão. Comecei no chifranísio. Amiga louquinha. Piranha. Empregada, secretária. E quando eu falo empregada, isso tudo também mudou, né? Porque hoje em dia tem vários papéis de empregada, secretária, que são protagonistas. Mas na época também não era. E novela, papel muito pequeno, né? Fiz uma novela, papel muito pequeno. E aí não tinha um olhar. Pra mulher que não era linda, que não era padrão e comediante, a gente não tinha. Até essa coisa de as comediantes que vieram depois de mim, que hoje protagonizam novelas, é uma coisa nova. Comediante não protagonizava novela. Era a Cláudia Raia que fazia, assim, algumas protagonistas que ia pelos dois lados, né? Eu ganhei um personagem grande na televisão depois de Cócegas. Que o Cócegas bombou e eu e a Heloísa juntas oferecemos um projeto pra Globo. Que era sobre Nova Direção. Nova Direção, que ficou quatro anos e meio. E que assim, ninguém olhava pro projeto, ninguém olhava pro projeto, história maravilhosa. Um dia o Roberto Faria, que era o sogro da Heloísa, o pai do Mauro Faria, se falou, estão todos os diretores reunidos aqui. Aqueles caras que eu levei fitinha a vida inteira, que a gente deixava fita, cassete na casinha deles, assim, descobriu o endereço. Deixava com o produtor de língua. Fala pra ele ver uma fita minha. Que hoje em dia você faz um negócio rapidinho em casa, né? Sim, já manda. Já manda. Tinha que ter alguém pra filmar, tinha que pagar a pessoa pra filmar. E aí ele falou, estão todos aqui. Consegui que vocês entrassem. Saiu e o Lolo. Eu me lembro de eu ter parado no posto de gasolina. E tido uma diarreia de nervoso. O Lolo me esperando no posto. E a gente entrou e ele falou, tudo bom, gente? Quero inventar duas meninas pra vocês. Entrou nós duas, assim, cara. Todas aquelas pessoas que eu quis trabalhar a vida inteira. Tudo sentadinho ali. Todos os diretores, desde os diretores mais artísticos, até os diretores de comédia, até a gente mais importante do Globo tava lá. Vende. Começamos a vender o projeto. A Lolo falou no aspecto que a Lolo é muito boa. Já é muito rápida, de piada. A Lolo é de piada. E eu, porque a história de duas amigas, quando acabou, eles se olharam e falaram assim, ó. Vamos fazer, né? Vamos fazer? Vamos fazer, gente. Vamos fazer. Vamos fazer um programa só nosso. Então, assim, a gente que inventou, a gente que escreveu. Cara, tinha autores maravilhosos. Mas era uma ideia que a gente teve no quarto de hotel, um dia, viajando junto, enfim. Virou um grande sucesso. Vocês saíram dali, enfim. Cara, a gente só acreditou quando rolou. Eu me lembro que eu tinha uma fissura pela Penélope Charmosa. Eu falei, vou realizar os meus sonhos. Qual é o meu sonho? Eu quero ter o Fusquinha Rosa. O Fusquinha Rosa virou um sucesso. Quatro anos e meio liderando um horário que era depois do Fantástico. Aquilo ali. Era genial. A gente chamou o Luiz Miranda, que a gente tinha visto no teatro, que ninguém conhecia. Aí o Luiz Carlos Torinho, que já faleceu. Eu era uma toalha ali, sabe, alegria? Hoje eu olho pra trás e eu falei, privilégio é isso. Você conseguir ter o seu próprio projeto autoral. E hoje eu fico pensando, cara, assim, tudo que eu fiz que não era meu, autoral, foi muito pior do que as coisas que eu fiz que eram minhas, sabe? Mas por que você acha que colocou menos energia? Ou só porque o seu texto é melhor mesmo? Eu acho que a gente cria melhor pra gente mesmo. A gente que trabalha com comédia, você sabe disso. Tanto é que os seus personagens, mesmo que o que outra atriz faça, é meio Tati, né? Total, total. É, então assim, a gente tem uma persona, né? O comediante, ele tem uma persona. A gente, o nosso humor nasce da nossa persona torta. Nem comediante é normal, tá? Esquece. Esquece. Eu entrevistei em 90. Não tinha um que contou assim, sou uma boa aluna, eu era um ótimo filho. Nenhum, era tudo torto. Eu me achava, não tinha nenhuma questão com o meu corpo. Tudo torto. Tudo torto. Tudo torto. Família que não... Uma diferença que a família não conseguia entender. Algum... Um DTH... Pela, isso é um TDAH? Eu tenho, eu tenho. TDAH. TDAH. Uma coisa... Um desconcerto. Pessoas que se sentiam fora do padrão. De alguma maneira. E você se sentia assim novinha? A vida inteira, imagina. Mas desde que eu nasci. Porque eu tenho assim... Goiânia. Família tradicional. Estava em colégio de freira. Minha irmã é a melhor aluna. Bailarinas. Bailarina. A outra irmã fofa, a melhor aluna. E eu era... Eu nunca fui boa aluna. Nunca me dei bem com as freiras. Mas já era, já era. Fazia piada, já entretia a família. Entretia, mas por sobrevivência mesmo. Mas aí é o que eu falo que entra a grande diferença, né? Pais que tiveram o olhar. O maior privilégio pra mim não é nem dinheiro. Quer dizer, óbvio que o dinheiro faz toda a diferença, né? Gostamos muito. Poxa, não. Você ter... Poder mudar pro Rio. Poder pagar um curso pra um filho. É outra coisa. Mas o fato do olhar... Meu pai, eu dava tudo errado. Era balé, era ruim. Piano, era ruim. Eu acabei na Flota Doce. A minha mãe, até hoje, eu ia falar em Ingrid. Lembra da Flota Doce. Foi a última tentativa. Jazz, tênis. Eu tentei tudo. Tudo era ruim. Mesmo. Eu tinha... Até hoje eu sou meio... Às vezes eu falo, gente, como é que eu cheguei até aqui? Que eu sou pessoa desligada. Não decora as coisas. Eu sou meio... Enfim. E aí, uma vez, meu pai falou em Ingrid de teatro. Aí eu pensei, gente... Aí eu ficava brincando de teatro sozinha. Aí a dona da escola de balé viu brincando de teatro sozinha. E falou, cara, de repente, se botasse ela pra apresentar os balés... E tinha algum teatro bom lá? O teatro Goiânia, que até hoje tem. E tinha a grande... Tem uma aula de teatro legal lá. Não. Goiânia não é uma cidade que tem, como tem um monte de lugar. Minas. Tem o teatro Galpão. Não tem uma cultura de teatro, né? Não tem. Não existe muito. Tem essa coisa da música sertaneja. É claro que tem uma coisa de rock lá. Mas não era. E tinha essa coisa do balé, da dança. Uma coisa tradicional. Da menina... Boa menina. Da bom moço. Da bom moço. Aí eu tinha aula de crochê. Na escola. E aí eu não me adaptava. Um dia essa mulher com os cossitos sempre... Ela tinha Glacir. Que até eu fiz um filme agora com a Tata Werneck. Que vai estrear. Que eu filmei em Goiás. Eu consegui falar de Goiás. Que eu botei o nome de uma das personagens. Glacir. Homenagem a ela. Que ela olhou e falou, gente, já que... Não estamos dando certo em nada aqui. E se você apresentasse o balé da cidade? Que a minha irmã era do corpo de baile. Aí eu falei, que legal. Aí botaram uma coisa que você respeitava. Aí eu me senti que tinha um lugar pra mim. Que eu acho que a vida nada mais é do que a gente encontrar o nosso lugar. Que maravilhoso. Mesmo que esse lugar outra pessoa não tenha encontrado. Porque a gente fica catando lugar que outra pessoa já encontrou. Às vezes o teu é só o teu. Mas pra descobrir isso, né, Tati? É o quê? 20 anos de terapia. Tem uma coisa que assim, não só você teve que se descobrir atriz, como você teve que se descobrir uma atriz específica. Por isso que é... Que eu... No meu micromundo eu me... Eu sinto que tem uma semelhança. Que é... Não só aquele monte de amiga minha que virou tudo médica, dentista, advogada, arquiteta. E eu queria ser escritora e aquilo já era esquisito. Eu não fui escrever livro, romance... É... Numa linguagem muito... Cheia de rococó. De mocinha. De mocinha. É, o mais lírico. Eu faço... Eu escrevo de um jeito que tem uma marca minha, assim. Total. E você é uma atriz que tem uma marca sua. Você faz... Por isso que o seu trabalho é autoral que se destaca mais. Então, além disso, ainda teve dentro de uma profissão que já é esquisita, você ainda foi a esquisita da profissão esquisita. Mas eu falo muito isso na minha terapia. A minha profissão me salvou. Porque se você se sente só esquisita e não consegue resolver aquilo, e tem uma família mais tradicional, você vai pra onde? Pra uma certa depressão. Vários comediantes falaram isso pra mim. Eu poderia ser um drogado. Poderia ser um alcoólogo. Eu tinha uma tendência, né? As pessoas muito falam. Eu tenho uma tendência a ir pra um lugar que me dê conforto. O diferente, assim, quando você encontra um lugar, você fala assim... Ah, bom, então... É o mesmo prazerzinho de encontrar a sua turma. É! Porque com 15 anos, a gente tem um outro ali. Mas na nossa idade, a gente já encontrou a nossa turma. Mas o teatro ajuda muito. Ajuda, né? Eu coloquei a minha filha no teatro agora. E ela é muito tímida. E ela falou... Eu falei, filha, você pode ser médica, advogada, arquiteta, o que você quiser. Mas o teatro vai te ajudar pra tudo. O teatro te ajuda a ver o diferente. A estabelecer relações. Você se sente um dia humilhado no papel melhor, importante no outro papel. Você tem que viver em grupo. Você tem que saber os seus defeitos. Se olhar, ficar com vergonha. Se reinventar, ter coragem, ter medo. E o teatro é onde eu me encontrei, né? É que assim, hoje... Eu ando na rua e falo assim... O que é o seu próximo filme? Qual é? O cinema me acolheu, né? Mas a minha formação é o palco. Eu vou ver teatro, eu me emociono sempre. Eu vou ver uma atriz no palco, vou pra Nova Arca agora ver peça, eu fico assim, ó... Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Porque assim, eu penso assim, se de tudo der errado, eu boto um banquinho e falo as minhas coisas. Entendi. E quando você fala... E hoje em dia, com rede social, o banquinho pra falar coisa, ele tá... Eu tento botar o meu banquinho na internet. Você fez isso durante a pandemia. O seu programa pro GMT durante a pandemia, as pessoas ficavam, tem alguma alegria pra assistir. Você sabe que até hoje eu ando na rua. Outro dia aconteceu isso ontem, a mulher falou muito obrigada. Eu falei, por quê? Ela falou que você me acolheu muito na pandemia. Porque eu fiquei muito criativa na pandemia. Vou falar disso tudo aqui que eu tô vivendo. Vou falar dessa paranoia, desse medo, dessa coisa de limpeza, dessa solidão, dessa necessidade de ter que meditar. Que eu tenho um ódio daquela meditação que todo mundo mandava de 21 dias. Todo mundo fazia, eu não conseguia. Então, assim, tudo que o marido em casa, a educação da filha, tendo que estudar online. Vou falar de tudo isso. Claro que a gente acha que... Tinha um autor escrevendo comigo, né? A Joalac, maravilhosa. Mas a gente... Quando a gente fala daquilo que a gente vive, a gente se acolhe e acolhe a outra pessoa. Então, hoje eu fico tentando na internet fazer uns vídeos de coisas que eu acho que são bem reais. A minha vida hoje é tentar achar um material humano com que o outro se identifique e ele se alivie comigo. Essa... Eu me sinto muito assim, assim. O que eu quero mais fazer hoje é isso. O que as pessoas identificam? O que eu vou te aliviar? A gente vai se aliviar juntas, entendeu? Nossa, isso é muito minha meta também com videocass. É minha meta, cara. Mas é difícil, porque a gente tem que estar... Como a internet tá muito rápida e as coisas estão muito fragmentadas, as coisas vão mudando muito rápido. Então, a gente tem que acompanhar. E é meio cansativo, né, Tati? A gente que vem de uma outra geração, acompanhar... Agora é vídeos de meio segundo. Meu Deus do céu. E o cinema. E eu que tô vindo de fazer um filme atrás do outro. O que o filme quer ver? Quem você quer atingir? Que público você quer falar? E, ao mesmo tempo, todas essas questões de ser uma mulher branca e também não fazer uma coisa muito só pra pessoas privilegiadas. É, porque aí entra uma matemática que tira uma certa responsabilidade. Olha, essa matemática tá muito cansativa, porque, ao mesmo tempo que tem o politicamente incorreto, que eu acho que, por mais que esteja radical, tá sendo bom pra gente se inventar, ao mesmo tempo, cócegas. A gente tá pensando em remontar, eu e a Lulu. Tem que ver metade das piadas. A gente vai se presa, Lulu. A gente vai se presa. A gente não conseguiu remontar até agora. Eu fiz muita piada machista. Eu fiz muita... Nem sou machista, mano. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui, que eu tô com medo das pessoas de ir lá olhar. Mas... Então, assim, você tem que botar... Fazer um filme que seja inclusivo, que você tem que tomar cuidado em qualquer piada. A gente tem que passar por dez pessoas hoje. O que você acha disso? O que você acha disso? Quando eu vi, eu perdi a minha espontaneidade. Aí eu quero falar pra mulher da minha idade. Ao mesmo tempo, eu quero pegar um público jovem, que eu sei que gosta de mim. Ao mesmo tempo... Você não sabe mais que público você quer atingir, porque tem público de internet. Tem o público teu que te acompanha. Você que é empresária agora, e essa toda poderosa de Amazon, você sente saudade de você naquele começo, quando tudo era... Sinto. No apartamentinho. Eu tenho uma saudade do meu apartamentinho. Nossa, você falou uma coisa agora, que eu fiquei até meio chocada, fiquei até meio emocionada na hora. Que a minha terapeuta falou pra mim, que eu tenho a mesma terapeuta há vinte anos. Eu já saí, traí. Deu merda, voltei. Voltou. Mas ela falou pra mim, vamos lembrar da Ingrid, que morava sozinha no apartamentinho de quarenta metros quadrados. Só vivia de teatro, ia andar na praia, ficava pensando coisas, escrevia. Como é que eu vou fazer pra praia? Como é que eu vou voltar, assim? Cara, muito legal. Poxa, eu sou a primeira mulher contratada da Amazon Prime, uma empresa gringa. Pra eu executar, quando eu olho, eu falo, pô, cheguei num lugar tão legal, né? Que fico super orgulhosa da minha trajetória. Mas eu tô exausta, né? Porque quanto maior você é, exausta, filho, marido. E eu sou uma pessoa que prezo muito pelas amizades. E eu sou muito família. Não dá tempo. Aí você fala, que saudade, na minha época, que eu era uma simples atriz de teatro. Eu tenho saudade do bloquinho que eu anotava coisa pra ser um dia. Nossa, gente, os caderninhos, que eu tinha um monte. Será que isso aqui um dia vai dar certo? Né? Desse sonho do que vem por aí, assim. É. Eu, por exemplo, hoje... Não continue sendo a louca dos projetos. Você também, a gente continua ralando. Mas tinha uma coisa de uma vida muito de comum. Uma vida pura. Uma vida onde a gente era muito mais sensível às coisas. Agora a gente tá bem sempre atolada. Então eu tenho certeza que passam coisas que eu não percebo. E hoje em dia, a gente... Quando a gente vai atingindo esse lugar de que a gente é dona de si, eu me sinto hoje, às vezes, muito mais produtora do que autora. Eu tô sem tempo pra escrever. É isso, eu tô sem tempo pra escrever. Esse filme que eu fiz com a Tata Werneck, que estreia no final do ano. Eu vou fazer agora a minha propagandinha aqui. Que é um filme sobre a minha história um pouco, a história da minha família. Né? Que eu filmei em Goiás. Eu fiz uma mulher muito parecida com a minha mãe. Eu faço uma mulher que mora em Goiás, no interior de Goiás. São duas irmãs. E uma é aquela desencontrada que engatinhou pra trás, que é a Tata, que foi morar no Rio e negou essa família tradicional que a gente tá falando. Mas você faz uma mãe? Eu faço a tradicional. Mãe e a Tata faz a filha mais... Irmã mais nova. Vocês são irmãs? Somos irmãs. Que foi pro Rio, tentava a vida, porque não se adaptava naquela vida tradicional. E aí elas voltam e vão atrás. A mãe... Aí tem uma questão que eu acho muito legal, que tem a ver com a nossa idade também. Tô te botando a me dá, tá sentindo? Fica chateada não. Fica chateada não, Tati. É a mesma geração. Que é o seguinte, nossos pais também estão envelhecendo. A gente daqui a pouco vai cuidar dos nossos pais, né? Então tem uma questão no filme, que é quem vai ficar com a mãe? Ela cuidou da mãe a vida inteira, agora você nunca cuidou. Quem é que fica essa responsabilidade? E uma hora a mãe some, eu assisti com Thelma e Luiz e com um final bom. Que elas vão atrás dessa mãe. E as duas irmãs vão se reaproximando. Eu quis fazer um filme de irmã, porque eu sou muito ligada nas minhas irmãs. Mas esse filme, eu tive que... Foi no meio da pandemia. Autores maravilhosos comigo. Sem eles eu não conseguiria, mas o filme eu voltei a escrever. É, é um prazer. E voltei a relembrar coisas das minhas tias, da minha mãe. Olha, vou falar pra você, Tati. Como a pandemia não podia fazer, exercer muito papel de produtora, eu lembro que assim, às vezes eu passava o dia inteiro escrevendo, eu falei, meu Deus, que prazer que eu tenho. Que prazer voltar às minhas origens. É porque é onde a gente começou. Hoje eu me sinto uma produtora. Essa coisa da Amazon foi uma responsa tão grande. E eu sou aquela pessoa assim, agora eu vou fazer valer isso aqui. Eu já apresentei reality show, querida. É verdade. Que vai estrear agora em setembro, de signos, que é super legal. Muito legal. Muito legal essa ideia. Um método de casal através de signos. Então assim, imagina, nunca apresentei o reality show. Já fui estudar reality show, ver reality show, estudar signo, escrever esquetes pra passar no meio do negócio, aquilo te domina. Claro. Não é o teu negócio, não é o meu projeto, mas eu boto a mão em todos os projetos. Claro. Aí fiz um filme de Natal agora, junto com o filme que eu fiz com a Tatá, que era mais o meu projeto. Tô com dois. Então quando você vê, você fala assim, ok, maneira onde eu tô, obrigada senhor, mas cadê o lugar que eu dei esse primeiro livro? Cadê o bloquinho? Eu tenho medo de perder, sabia? Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo a gente já ter perdido. Para, Tati. Para, perdeu não. Pelo amor de Deus, gente. Agora você tem uma coisa... Será que a gente já perdeu, Tati? Não perdeu não, perdeu não. Agora você tem uma coisa assim... Mas sabe quando a gente perder, a gente para tudo, junta um dinheiro, para tudo. Eu vou juntar cem reais. Não, mas... E eu acho que você tem uma coisa que eu tenho, que é assim, quando eu não tô trabalhando, eu tô com a minha filha, e quando eu não tô com a minha filha, eu tô trabalhando. Então que hora entra o ócio? Porque se eu tenho uma culpa de não estar trabalhando, eu tenho uma culpa de não estar com ela... É porque a sua filha é muito pequena ainda. A minha filha hoje tem 13 anos, eu não tenho mais tanta culpa. Já melhora. Pelo contrário, sim. Você até pegou um cachorro neném porque ficou carente que ela cresceu. Fiquei muito carente de bebê. Tem um lado que eu falo, meu Deus do céu. Cadê neném? Eu fui ver se tava filho da Cláudia Raia outro dia, eu falei, meu Deus, o neném. Eu vi a sua cara nas fotos, você tava assim, neném. Não, eu me apego na filha de todos os amigos. Mas ao mesmo tempo, ela já quer viajar com as amigas. Entendeu? Ela já quer, ela já está acostumada a ficar sem mim. Mas aí tem ela, tem a minha família que é muito, a gente é muito unida. Aí tem a casa. Aí tem... Tem esse tempo pro ócio mais. A gente não tem. A gente tem que pensar muito nisso. Que é uma coisa até que a Mônica fala que eu acho muito legal. A gente foi educada pra produzir, né, Tati? Foi. E a gente tem muito orgulho disso. De que a gente chegou onde a gente chegou, que a gente passou todas as coisas do preconceito contra a mulher, a mulher que serve, a mulher comediante. A gente tem esse orgulho. A gente fala disso nos podcasts. Quando eu falo do que eu cheguei, eu falei, que legal. Mas é exaustivo. Você não vive exausta? Eu vivo exausta. Eu vivo exausta. Eu vivo na beira do burnout. Eu vivo com... Eu tenho sempre uma gripe que está pra chegar, que me pega. Eu estou sempre exausta. Eu estou sempre procurando alguma coisa terapêutica. Eu faço 40 tipos de massagem. Eu também. Aí eu tento meditar, eu não consigo. Também não consigo. Aí eu acabo um trabalho, eu acabo um trabalho, eu estou no chão. E aí quando eu tenho um problema no trabalho, aquilo me envolve de uma maneira... A nossa geração é maravilhosa, que a gente botou o pé na porta e foi. E está muito mais fácil agora que estão dando mais voz pra gente. Sim. Mas a gente construiu uma vida absolutamente exaustiva. E viciou. E às vezes eu encontro uma pessoa assim, uma amiga, ou até a minha irmã mais velha. Que faz um negócio só e tá ótimo. A minha irmã mais velha, que ela era uma fodona, passou o primeiro lugar no vestibular, entrou na faculdade, largou tudo e guardou os filhos e tem um casamento feliz, tem uma vida tranquila. Ou eu encontro uma amiga minha da escola, tem uma amiga minha que surfa, que tem uma vida calma. Aí você vê que a pessoa fala mais calma que você, né? A pessoa tem um tempinho dela. E você conta o negócio e a pessoa fica assim, te olhando. A pessoa fala que legal, bacana, como é que você tá, Ingrid? Eu falo assim, gente, eu tô acelerado, eu tenho que ficar calma. Não, é, você olha pra pessoa e fala, como é que eu acelero ela em 2.0? Porque esse jeito dela falar já tá me irritando. Ou você fica agoniada por ela, mas eu tenho inveja hoje. Mas o que você tem inveja? Eu tenho inveja de pessoas que levam a vida de maneira tranquila e degustam. Sim, eu também tenho. Degustam um alimento. E que não tá deprimidíssima porque a vida dela, se fosse a minha, eu acharia uma merda. Exatamente. É, porque assim, tipo a mesura que você malha de manhã e trabalha duas horas em algum lugar e depois, sei lá, eu acho uma merda. Mas eu acho a minha, mas eu tô com medo de ter um piripaque. Exatamente. A gente não queria estar na vida dessas pessoas, não é isso. Mas eu acho também que a gente, e eu tô com umas coisas agora também que eu esqueço que eu tava falando, eu ia falar uma coisa agora, que eu esqueci completamente. Ah, lembrei. Que tem isso, né? Teve Covid, no meu caso tem menopausa e eu dou uns brancos, eu falo, eu tava falando com a Tati. Mas eu acho que tem uma coisa com a gente também, que a gente é muito mais sensível. Eu claramente sou mais sensível que um monte de gente que eu conheço às coisas do mundo. Então, por exemplo, a pandemia, eu sofria com cada coisa de cada pessoa. A gente é mais sensível. É, eu sou muito esponja, entendeu? A esponja é boa pra gente escrever, mas... saúde, a gente cai, né? Sim. É bom... É a anteninha do... Um psiquiatra, uma vez você olhou pra mim, você tem uma anteninha de rádio que tá... Eu não consigo almoçar num restaurante com uma pessoa. Eu sei o que tá acontecendo nessa mesa, nessa mesa, na mesa de trás, eu vi o que tá acontecendo na cozinha. Eu tenho uma hipervigilância. E aí, assim, é só um jantar, mas eu chego em casa acabada. Exausta. E a pessoa só jantou. A pessoa que tá na minha frente, ela comeu, conversou comigo, chegou em casa e dormiu. Eu vi tudo que tava acontecendo no restaurante. É exaustivo. Exaustivo, porque você tá transformada... Eu vou transformar isso num texto, mas a saúde da pessoa que só jantou é melhor. É isso. Cara, você agora resumiu eu. Eu sou capaz de sentar no avião. Toda vez que eu viajo pra fora do país sozinha, eu não sei porquê, cai do meu lado, aquela pessoa que dorme a noite inteira, alguém com uma questão. Eu sou muito curiosa da vida do outro. Eu também. Muito. E aí, a pessoa começa a me contar da vida dela. Quando eu vejo, eu tô num nível de interesse na vida da pessoa. Eu tô dando opinião, eu tô dando conselho. Nossa senhora, eu tô me envolvida. A minha empresária hoje tava falando pra mim, Ingrid, você quando eu ouvi, a gente tava no evento ontem, ela falou, eu tava irritada com uma situação, com uma pessoa. E aí, eu tava irritada com a pessoa. A pessoa, de irritada com a pessoa, a pessoa veio pro meu lado e me contou uma história triste. Uma história difícil. Eu, de irritada... Já virou... Eu virei assim, eu vou ajudar essa pessoa. Eu fiquei com perto dessa pessoa. Aí a minha empresária falou, você, do nada eu te vi olhando, andando pra trás e já resolvendo a vida da pessoa. Que ainda é impossível eu sou canceriana. É, você vai resolvendo o problema dos... Que signo chato. Quando eu vejo, eu tô assim, já quero ser amiga da pessoa, já troquei telefone. A gente se envolve com o outro. Eu sou envolvida com o outro. É cansativo pra caceta. Mas eu queria entender, você chegou de Goiânia no Rio de Janeiro e como foi a chegada? Você chegou... Ruim, né? Ruim. Foi ruim. É apenas isso. Você chegou numa escola e, no meu caso, era uma escola meio de patricinha. Minhas irmãs. Minhas irmãs, meu pai e minha mãe. Ah, veio todo mundo. Veio todo mundo. Meu pai, ele se formou na Fundação Getúlio Vargas. Era um jornalista, trabalhou na última hora com o Samuel Weiner. Olha que interessante. Ele fala que uma época Nelson Rodrigues trabalhou lá, então ele veio pro Rio, estudou, se formou em jornalismo, abriu um canal de TV, ele tinha uma agência de publicidade, era um cara que tinha uma cabeça muito pra frente e um dia ele diz, apaixonado pelo Rio, a gente passava todas as férias no Rio e ele falou, quero que vocês tenham escolas mais legais no Rio. Fez um negócio, vendeu um negócio, a gente foi todo mundo lá no Rio e também tinha a minha obsessão por ser atriz que em Goiânia. Até tem hoje, mas na época não tinha. Então foi meio, junto e eu vim morar aqui e eu não vou dizer que foi difícil porque é o que a gente falou, a gente veio morar no Rio com uma estrutura de família e dinheiro. Quando você vê histórias, histórias que eu já ouvi nessa época, a história, por exemplo, do Tom, vou dar um exemplo louco que eu me lembrei agora, do Tom Cavalcante tentando chegar no Chicoanis, vindo do Ceará de ônibus, você fala assim, meu Deus, eu vim com meus pais, maravilhoso, mas é isso, falando porta-porteira, a gente que é do tatuapé, que é... Goiânia não vai sair de mim. Nunca. 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 A minha coisa... Os goianos ficam chateados quando eu falo interior, até porque Goiânia não é o interior, é uma cidade grande, um dos maiores PIBs do Brasil, né? Inclusive, o Goiânia é um povo que viaja muito, mas existe uma sensação de que você não faz parte daquela cidade grande. Então, muito bullying na escola, acho que a minha mãe também me botou numa escola que era uma escola muito de... menininha... Patricinha. Patricinha do Rio de Janeiro, não era muito a minha cara. Tinha bullying? Ah, tinha bullying. Agora que a gente sai, sabe que é bullying, né? Na época você achou isso aqui... É igual a sede, agora que a gente fala assim, foi assediando, né? Não tinha pensado nisso. Agora que a gente está se tocando de um monte de coisa, né, Tati? Eu me caiu a ficha de que 40% da minha vida sexual foi ruim. Foi assédio, ou foi abuso, ou foi... É muito ruim, né? A gente nem pensava nisso, Tati. Às vezes eu vejo umas histórias que falam assim, eu acho que eu vivi isso. Meu Deus, eu vivi isso. A gente é muito louco. Só agora a gente está se tocando do que a gente passou como algo muito normal, né? Sim. Mas aí, mas para começar a vida de atriz no Rio, o Rio te recebeu? Muito não, muito não. O Rio é... Parece que São Paulo, eu acho que, como é uma cidade que tem todo tipo de gente, todo o Brasil, eu sinto que São Paulo recebe melhor, né? Não tem tanta gente paulista, tem muita paulista, mas tem gente do Brasil inteiro. O Rio tem uma coisa um pouco metida nesse sentido, né? Uma bolha, né? Uma panelinha. Tem uma panelinha que é dificílima de entrar. E eu tinha assim, o meu primeiro aniversário foram duas meninas, nunca vou me esquecer disso na escola. Porque é isso, assim, tem uma coisa meio que diz que vai e não vai. Que Goiânia, amor, Goiânia é o contrário. O povo vai que vai. O povo vai, o povo é educado, o povo confirma. Tem uma coisa muito que eu falo no filme, né? Vizinho é primo, primo é irmão. Tem uma coisa muito... Bolinho em cima da mesa e as meninas, minhas amigas de infância de Goiânia são até hoje umas amigas de infância. A gente é amiga e irmã até hoje. Então, Rio de Janeiro... Eu demorei para entrar, assim. Onde eu... Quando entrou? Quando você fez teatro? Eu entrei mais, aí eu tentei entrar naquela fila do tablado, que era dificílimo na época, não consegui. Aí entrei, fiquei numa turma alternativa de pessoas mais velhas que eu era, tipo, médicos, pessoas que iam fazer teatro para melhorar a timidez. Eu entrei criança, assim, com 13 anos, nessa turma que eu nunca tinha vaga, que foi ótimo para mim, que eu fazia todas as filhas deles. Mas o meu pai tinha essa coisa, vamos fazer curso, vamos fazer curso. Aí eu fazia... Eu fiz desde Oswaldo Montenegro, fui até Menestrel, até uma coisinha no jornal, que ele falou, esse cara é muito bom no Domingo de Oliveira. Aí eu fui fazer um curso no Domingo de Oliveira lá na Tichuca. E aí, quando acabou o curso, ele me chamou para fazer a confissão de adolescente. Aí foi... Essa foi a primeira grande virada. A primeira grande virada, porque... E que momento foi, assim, a grande virada da sua vida? Agora eu cheguei, agora eu aconteci. Acho que é Cócegas, né? Foi o Cócegas. O Cócegas foi mais importante do que quando você virou a rainha da comédia no cinema? É que foi antes, né? Não, mas... Foi antes. Em termos de virada de vida, assim, analisando... Cara, eu acho que, assim, se você passasse as coisas mais importantes da minha vida, é virar a protagonista de um filme de milhões de espectadores com 37 anos, 38 anos, amamentando um bebê de três, porque eu não quis perder... Meses. Eu não quis perder o filme, então a Marisa Leão me esperou e ela falou, mas você tem que voltar com três meses. Vou ter a primeira mãe, o primeiro filho, bico rachado, uma amamentação que deu meio errado, fazendo a minha primeira protagonista. Foi um filme complexo sobre uma mulher que goza num país que naquela época não se falava muito de orgasmo. Um bombo, né? Um negócio bombo. Aquilo ali foi muito importante pra mim, porque eu sei o esforço que eu fiz de conseguir uma protagonista, porque agora a Pires negou. Depois de fazer um monte de papel pequeno em cinema, o cinema é outro lugar muito fechado, né? O cinema é de turma. E aí eu tentei furar aquela bolha, nunca furei, nunca furei, nunca furei. Furei por um acaso, porque ela negou e a Marisa Leão gostava de mim, e o Paulo Cursino e o Marcelo Sabac que eram os autores que escreviam pra mim no teatro e me indicaram e resolveram me botar. Meio... Era meio chamada de azebra. Ela não é protagonista de novela, ela não é atriz linda da Globo, ela é... Vamos fazer aqui um... Então, assim, isso foi uma virada na minha carreira e hoje eu sou... Assim, quando eu olho, assim, me ligaram outro dia, Ingrid, a gente quer convidar você pra ser homenageada no Festival de Gramado pela sua contribuição ao cinema nacional. Eu confesso que eu dei uma choradinha. Até eu com a choreira. Porque eu ainda... Eu entrei numa luta quando eu estreei de pernas pro ar, outro dia eu achei uma matéria que era assim, a retomada do cinema brasileiro. Era só eu de mulher. As matérias eram Rassum, Bruno Mazeu, eu, o Paulo Gustavo veio um pouquinho depois, e que era mais um que tinha. E o... É, Bruno Mazeu, eu Rassum, meu Deus, tô esquecendo alguém que era da época que tava bombando, Fapochar. E eu... E era meio chamada de filme de mulherzinha nas matérias. Então, eu falei, meu Deus do céu, né? Não pregou. Você é da crítica, as críticas já estavam sempre preparadas pra... A comédia no cinema é sempre tratada como uma coisa menor. E eu nunca fui pro Festival de Gramado porque eu nunca fui indicada. Os filmes de comédia não são indicados a nada. agora é que o Grande Prêmio de Cinema tá fazendo uma categoria só pra humor. Imagina, os meus filmes, eu fui indicada uma vez, essa história maravilhosa, acho que eu já contei aqui. Não contei aqui, não. Eu fui indicada pra melhor atriz, peru de pernas pro ar. E aí, eu fui com o Paulo Gustavo. Aí era a Glória Pires fazendo Mãe do Lula, a Alice Braga, a Ana Lúcia Torres e a Cristian Torlone fazendo um papel dramaticíssimo só eu de comédia. E eu entrei, todo mundo me tratava como a zebra. Tipo assim, ae, Ingrid, tá dando sorte de estar aqui. Eu vi cada coisa nesse prêmio. De homens, né? De homens, mas de homens. Pensando bem de homens. De maioria, ó. Pensando bem aqui, foi só de homem? É. Ingrid, ó, você não vai ganhar, mas que bom que você tá aqui. Aí tava eu e o Paulo Gustavo. Aí ela falou assim, se você ganhar, fala o nome de todos os comediantes do Brasil que não ganharam o prêmio. Gente, foi passando o clipe, sabe aquele clipe de cada um? Lula, o filho do Brasil, a Glória Pires chorando, a Alice Braga meio gata assim, um filme super cabeçudo, a Ana Lúcia Torres fazendo uma mãe sofrida, a outra chorando num caixão. E de repente passa o meu clipe. Eu não sei porque cagas d'água botaram a parte que eu gozava. Era um negócio que não combinava. Eu fui ficando tão constrangida. Eu, ah, ah, eu falei, meu Deus. E sabe aquela coisa assim, uau! Chegando a minha parte, só teve o Paulo Gustavo, eu e minha mãe, eram três assim, uau! Foi tão constrangedor. A minha mãe falou pra mim, eu nunca mais, eu vou em prêmio seu. Que sacanagem. E aí, eu fui na casa do Lázaro, eu falava assim, nossa, eu tenho que quito, né? Eu tenho prêmio jovem de teatro da Prantão. E você ganhou nesse dia? Claro que não. Ai, eu já tava aqui. Ah, querida. Ô, querida, que mundo você vive. Ô, meu bem. Imagina, eu fui tratada assim, tipo, agradeça por estar aqui. E aí, quando ele falou essa coisa de festival de gramado, eu falei, ah, pode não falar nada, mas pra mim, e no festival, que só faz premiação com filmes pesados, eu ser homenageada como uma mulher que faz comédia brasileira popular, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, eu acho que é um passo, assim, sabe? Sim. A gente tava falando no camarim da coisa agora ou nunca, né? O agora ou nunca mais forte pra você veio com 30, 40 ou 50? Agora. Agora. Você tá no agora ou nunca? Eu tô muito no agora ou nunca. O que que é isso? É tipo... 50 pra mim foram assim, vou te confessar uma coisa, eu não quero dar esse exemplo não, porque eu acho que a gente tem que fazer uma coisa legal e aspiracional pras mulheres de 50 anos, e essa é a minha meta de vida. Mas eu comecei a sofrer com a virada de 50, com 48. Porque você faz assim, eu já conquistei uma de coisa, já tive filho, já tenho um casamento de 18 anos, e aí, você, a sua pele já não é mais a mesma, você já tá mais cansada, você pensa, quantos anos eu tenho ainda de vida jovem, aí você começa a ver que os seus papéis que você faz antes você não pode fazer mais, aí vai sentar numa crise de que assim, estou trabalhando muito, deveria estar aproveitando mais a vida, eu perdi um amigo meu de 42 anos que tava no auge, morreu de covid, um monte de gente morreu de covid, e eu tô aproveitando a vida? Será que só trabalhar, eu colei no meu trabalho como a minha persona, será que isso é felicidade, será que isso é alegria? Quanto tempo eu fico com a minha família, quanto tempo eu fico, como fico, isso é que eu perdi tempo, é tudo, e aí vem um inferno, que quando eu chegar lá em cima, vai ser a primeira coisa que eu vou questionar, que é a menopausa, a segunda, né, a primeira é por que que os filhos morrem antes dos pais, e a segunda é por que que a menopausa não foi pro homem? É. Sacanagem, gente, se bem que eles não cantariam não, seria guerra, morte, facada, tiro, é melhor ficar com a gente. vem a menopausa, que no meu caso foi com 48 anos, e aí, como diz a minha endócrula, a gente não se reconhece, tem uma coisa emocional da gente não se reconhecer, e aí isso muda muita coisa. Eu fiquei muito raivosa, muito raivosa. Você nunca teve uma fase raivosa? Já, 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 mas assim, eu fiquei num nível, eu entrei na menopausa com a minha filha entrando na adolescência, menstruando, aí, meio que tava pandemia, morte do Paulo Gustavo, minha mudança de carreira de Globo pra Amazon, e isso tudo, pega isso, tudo que eu tô te contando, e vai pra um ódio, pra um calor, por uma coisa que, eu costumo dizer que é igual o Krivel Huck, lembra quando ele saia com uma malinha e é sem reposição hormonal, vai ficando verde, é o Krivel Huck. E aí, é uma coisa que você vira uma outra pessoa, você vira uma pessoa agressiva, impaciente, que dorme menos, que tem calores, que tem menos paciência pra tudo, que tem menos libido, mas calma, mulheres, existe a reposição hormonal, existe um monte de coisa, eu fui estudando sobre isso, eu tenho endócrino que me ajudaram, eu comecei a fazer reposição, mas até você se entender nesse corpo novo... E as pessoas que tem medo da reposição, porque é hormônio... Não, tem gente que não pode, né? Não pode. E eu tenho, eu me compadeço dessas mulheres mesmo. Porque melhorou muito a sua vida. Não, mudou, né? Eu não posso viver... Eu, a minha endócrino fala assim, 40% das mulheres passam muito mal pela menopausa, e 60% passam... Eu sou dos 40%. Que passou muito mal. Que passou muito mal. E aí você não se reconhece quanto o corpo, quanto a personalidade. Eu me vi uma outra pessoa, entendeu? E aí isso também te dá uma urgência. É claro que pós... Isso também tem uma coisa a ver com pós-pandemia. Fiz 50 anos assim... Foi o mesmo ali, foi tudo ali. Foi muito perto. E aí eu falei, cara, como é que eu quero viver daqui pra frente? Essa é a minha questão na vida hoje. Como é que eu quero viver? Que amigos que eu quero ter? que coisas que eu tenho que aguentar, né? Eu paro e falo, eu aguentei coisas na minha profissão que eu não quero mais aguentar. E não tem sucesso. Ah... Assédio, ou... Ah, estresse. Trabalhar demais pra ganhar pouco. Ah, estresse. Coisas que eu me dediquei demais e que não valeram a pena. Relações que eu aceitei, sabe, em prol de alguma coisa que não valeram a pena. Coisas que eu aceitei de muito trabalho que depois não foram valorizadas. Coisas que eu fiquei muito estressada com muita coisa e falo, não valeu a pena. Não tem sucesso que valha a pena. Muitas coisas. Eu lembro de uma época que a gente... Muito tempo de trabalho, às vezes, né? Doze, treze horas no set. Eu lembro de uma... Logo quando a gente se conheceu, ficou mais próxima, isso deve ter uns oito anos, mais ou menos, dez, talvez, que você tava... Menos até. Que você tava tentando muito ter um segundo filho e você falava, mas eu não paro de trabalhar. É. Essa é uma época que você se arrepende de ter trabalhado tanto? Mas muito. Eu sou uma pessoa que convence qualquer pessoa a ter um segundo filho. Eu não convenci você, só. É, eu sou a única. Eu convenci você, mas eu convenci uma galera. Porque eu acho que na minha época... Bom, eu perdi um filho, um bebê, eu perdi alguns bebês, né? Mas eu perdi um bebê no meio de um filme. Você sangrou, né? Eu tenho uma história de noiva. Eu tenho uma história de perda de filho que é muito significativa. E eu falo, deveria ter parado um pouco Loucas pra Casar. Tanto é que eu não consegui nem fazer o dois. Porque tem uma lembrança pra mim muito forte. Você tava numa cena de correr... Eu tava grávida, o diretor sabia que eu tava grávida e ninguém mais sabia. E aí eu fui tendo que fazer cenas que tinham cenas que eu ficava pendurada. Só eu era pendurada e as outras atrizes não eram. Elas falaram, o que é índice que eu era pendurada? Eu fiquei tentando me poupar, mas assim, não teve nada a ver com o fato de eu ter trabalhado muito. Eu perdi por má formação. Mas até você se convencer disso, tá? Você se culpa o tempo inteiro. E aí eu penso assim, eu tava num auge, né? Eu tinha conseguido o meu sonho que era fazer protagonista de cinema. Então eu não queria parar. E eu trabalhei grávida da Clara até oito meses fazendo uma novela e foi super tranquilo, mas eu não tinha... Tava com 40 anos, né? Você tinha 38. É, não, eu tive 36 quando eu fiquei grávida. Uma mulher de 40 anos é uma mulher de 40 anos, gente. Sim. Então assim, eu me arrependo de não ter baixado a minha bola na época, de não ter negado algumas coisas, porque a gente que ralou muito pra chegada, a gente chegou. Não quer perder nenhuma outra. Eu falo, eu não vou perder essa chance não. Eu vou ser protagonista de cinema. É a minha hora. Tava no auge de pernas pra fazendo muito sucesso e muita gente me oferecendo o roteiro. Eu falei, não vou parar, não vou parar, não vou parar. E eu não me arrependo do sucesso que eu fiz, porque eu amo trabalhar, eu sou viciada em trabalho. Mas eu penso, se eu tivesse talvez baixado a bola, energeticamente... Você queria muito você no filme? Muito. Muito. Essa é uma questão que eu já resolvi, né? Eu fiz constelação familiar, trabalhei muito com o processo terapêutico de não ter. Porque minhas irmãs... Bom, fiz um filme sobre irmã agora, muito por isso. Você queria uma coisa maior que a sua casa tinha... Isso, muito grudada nas minhas irmãs, né? Acho que irmão é uma coisa muito boa. E a minha filha outro dia falou pra mim, mãe, eu nunca vou ser tia. E olha que a minha irmã mais nova tem uma filha que é da idade da minha, elas estão todas na mesma sala, elas fazem tudo juntas. Ela tem uma irmã. Mas enfim, é uma coisa resolvida, mas eu... Esse equilíbrio de vida pessoal com o trabalho é algo que eu... Acho que eu não soube fazer bem. Mas ao mesmo tempo, eu tenho tanto prazer de estar trabalhando, pra mim eu esqueço que é trabalho, tá, Tati? Eu esqueço, eu sou tão feliz. Mas aos 50 eu penso, como é que eu quero envelhecer? Onde a grande questão pra mim dos 50 anos é, agora eu vou gastar o meu tempo com o quê? E com quem? De amizade, de relações, de trabalho, de tudo. E essa é uma questão filosófica profunda. Profunda, profunda. E tem uma outra questão filosófica muito profunda que eu vou te perguntar, que é se você teve muito medo de sair da Globo. Muito. Dá muito medo. Quanto tempo? 19. E eu não fui da leva, fui saída. Porque a leva, fui saída, é assim, ah, todo mundo tá saindo, vamos embora, galera, todo mundo junto. Eu ainda peguei que ela leva antes. Sim. Que eles ainda queriam que eu ficasse. Eu fiquei muito na dúvida, porque a Globo é uma mãe, né, Tati? Você sabe disso, né? Eu fiquei 14, 13 anos. Eu fiquei 19. E eu fui muito feliz. Eu não tenho nada pra falar. Você fez muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu meio que encontrei a minha turma ali. Eu não fui sacaneada. Você me deu uma chorada no dia que você falou. Nossa senhora, pra mim foi muito difícil sair. Muito difícil. A sorte é que eu tenho, assim, uma mãe e uma empresária aquariana. Que são pessoas que têm personagens muito fortes. E eu tinha vontade de fazer cinema. Streaming. Séries. É uma situação até financeira melhor. E era uma oportunidade única, assim. Eu ia ser louca se eu negasse ir pra um streaming. E eu... Mesmo assim, foi difícil. Porque aquele desapego, né? Você pega lá a demissão. Você olha aquelas pessoas... Eu fiquei até... Falei, gente, esse ano... Eu fiquei no nível... Eu não vou mais participar do hoje. É um novo dia. Mas isso é porque eu sou canceriana, Tati. Eu sou muito apegada. Você é apegada. Todo mundo família. Mas eu não me arrependo, não. Ah, mas tem porta aberta também se um dia... Fiz questão. Fiz questão de sair assim, bonita. Porque fui muito feliz e pretendo voltar um dia também. Mas é uma decisão... Difícil. É, né? Aquela... Mas estamos indo bem, né? Estamos indo bem. Onde você está, está tudo fluindo muito bem. Eu acho que é outra coisa que você dá com envelhecer. O principal motivo foi mudar. Fazer coisa nova, coisa gente nova. Cimentar coisa gente nova. Uma oportunidade de estar no mundo inteiro, né? Vou fazer um filme agora de Natal que vai para o mundo inteiro. Minhas amigas que moram fora. É, incrível. Você conhece pessoas de outros países. É muito legal. E numa outra posição também, muito bacana. A visão de ser ouvida, né? Sim. Incrível. Ser ouvida parece pouco, mas... Mas é... Mulher teve que lutar muito para isso, né? Vamos para o maravilhoso quadro Me Engana que eu posto, que é o momento que a gente vai descobrir que você mentiu alguma coisa. Já sei, já tem uma boa aqui. Deixa aqui comigo, que é o seguinte. Eu acho que é mentira que você vai deixar de ser workaholic um dia. Pode ser, viu, Tatiana? É Tatiane, tá? É um pouco mais bregui. Tatiane, pode ser. Mas olha, o importante é tentar. É importante. Eu tô tentando. Você tá tentando? É que eu tenho muito projeto na Amazon difícil. Já teve peripaque de precisar tomar um remedinho? Burn out. Tal. Inclusive, esse ano eu tive. É. Mas de... Esse ano. Ansiedade ou de tristeza? De sair de um processo de trabalho muito estressante e... e ansiedade. Começou a ter umas panicadas. Eu tive crise de ansiedade. Aí fui numa psiquiatra e ela me deu um... Na verdade, nem tomei remédio. Ela me deu um moderador de humor que me deixou ótima. Aí, claro, aí eu faço... Eu vou tento... Malhar na casagéria. Eu malho. Malhar é uma coisa que eu botei na vida. Ajuda muito, tá? Na crise de ansiedade. É muito bom. Eu só... Aí cachoeira, viaja. Sabe a coisa minha? Aí você... E aí vai. Entendi. E tá melhor. Ah, agora eu tô bem melhor. Mas foi todo um processo. Você tem picos de... Uma pergunta que eu queria fazer. A diretora tá aqui. Não dá tempo. Dá, a gente vai fazer. Que é uma coisa que eu quero muito fazer. A pergunta que eu vou fazer. Que é o seguinte. Você que vive do humor, você tem medo de ficar triste? Tem. Não é medo, não. Você tem momentos de afundar? Tem. Muito. Muito. Principalmente quando tá cansada, não é? Ah, muito. Exatamente. Eu já sei como é que eu funciono. Eu saio de um processo de trabalho. Dou o maior de mim. Vou além do meu limite. Se vacia. Esse ano eu cheguei a essa conclusão. Fui além do meu limite. Aí você vai além do seu limite quando acaba tudo que o corpo... Então, acabou? Acabou? Aí fica esvaziada, triste, deprimida. Mas eu tenho muito talento pra ser feliz. E eu tenho coisa de acupuntura. Pessoas que eu vou limpar, energética, banho. Eu faço todo um ritual. Massagem. Pra dar uma levantada. Eu não me deixo, não. Mas dá uma tristeza. Aí eu não me cobro fazer humor. Quando eu tô assim, eu falo, ah, tudo bem. Vou ficar aqui na minha. Ah, vou ficar aqui quieta. Ótimo. Isso aí. Então, agora a gente vai pro outro maravilhoso quadro, que é o Nove Perguntas e Meia de Amor, que é onde começa a putaria, que é onde a gente quer chegar logo. Vamos lá. Eu quero saber como você conheceu o Renê Machado, que é um gato. Seu marido é um gato. Parabéns. Como que vocês se conheceram? Cara, eu conheci Fazendo Cócegas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é de lá? Não, ele é do Rio, carioquíssimo, mas ele era publicitário e apareceu uma ponta de trabalho lá. Ele abriu uma agência de publicidade lá e ele trabalhava pra uma ONG em Corumbá e tinha uns clientes. Abriu uma agência lá, tava citando super bem lá e eu fui fazer peça em Campo Grande. O músico da minha peça, que na época até tinha um tretetê, olha que história louca. Você tinha uma coisa com o músico. Não tinha outra opção, só tinha eu e o Lolo. A Lolo é a pessoa que dormia cedo, não saia pra beber depois, só tinha eu e ele e eu. Eu fui assim, entendeu? Mas ele é um amor, adoro ele, inclusive ele é meio padrinho da gente. Ele sempre fala isso. No meu estado de 50 anos ele subiu e falou, eu sou padrinho desse casal. Esse falou assim, eu tenho um amigo que tem uma fazenda aqui que vai fazer um almoço pra gente. Falei, ah, legal. Esse amigo tava andando de carro com o cara que ia fazer o almoço pra gente, aquelas fazendas lindas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o Renê tava atravessando a rua e ele apresentou e falou, a gente tem um almoço hoje na casa. O Renê foi. O músico amigo de Renê. Não, o músico amigo de um cara que ia fazer o alemão, que ia fazer um almoço pra nós do elenco inteiro, a gente nem conhecia. Quem conhecia o Renê? O alemão, o dono da fazenda. E o Renê passou com o cachorro na hora, olha como a vida é. E ele falou, oi, vai ter um almoço ali em casa pra peça delas. Ele falou, eu vou. Achei que ele tinha um Golden Retriever, sentou do meu lado, começou a me contar uma história engraçadíssima que ele tinha ido pra aquela, aquele negócio que toma aquelas, é, União do Vegetal. Aí ele começou a contar e eu comecei a achar ele divertidíssimo. Então, ele foi assistir Cócegas, pirou com a peça e ficou me azarando ali. Eu falei, gente, que cara legal, que cara interessante. A minha camarada tá comigo há 20 anos, falou assim, você tá gostando dele, né? Eu falei, cara, achei ele muito legal, só que eu tinha casinho com outro. Um músico. Um músico. E aí ele começou, o Renê, minha filha, é ariano, quando ele quer um negócio. Foi eu. E aí ele foi atrás de mim, e eu com outro, eu com outro, eu com outro, eu com outro. Eu falei, meu Deus do céu, comecei a ficar nervosa. Aí o outro, o músico, falou, tá rolando uma coisa entre você e aquele cara? Eu falei, eu não tava, não tava. Cheguei no Rio, terminei com o músico. O músico não, o Luiz Carlinhos. Eu vou falar dele que ele é maravilhoso, sigam ele, ele é um ótimo músico, ele é uma ação maravilhosa. Chegamos lá no Rio, a família dele era de estar, ele foi visitar a família, já marcou comigo, já me beijou no primeiro dia. E aí, ficamos namorando um ano à distância, ele tinha um cliente que era de passagem aérea, ele combinou com um cliente que ia pagar em passagem aérea. Então, onde eu ia com cócegas? Ele ia atrás de mim. Ai, gente, que paixão. Esse foi danado. Foi atrás de mim, ficamos namorando à distância, eu já tava naquela idade, Tati, que eu encontrava, eu começava a sair com um homem, e eu falava assim, e aí, você tem filho? Você já tava doida. E ele fala assim, tenho. Aí eu falo, mas você quer ter outro? E o cara fala assim, de jeito nenhum. E eu, ah, não saia de novo. Sim. Eu não ia pro segundo encontro. E aí, ele falou, nossa, meu sonho é ser pai, ó. Epa! Nossa, e agora, já ovulou ali. Eita! Um ano depois, ele conseguiu, voltou pro Rio, morou na casa dos avós um tempo, arrumou um trabalho numa agência de publicidade. Nossa, ele que fez tudo. Danado, ele é danado. Publicidade, já pintava, já pintava paralelamente. Foi maracubingo um ano depois, um ano depois de ter filho. E aí, 19 anos? 19 anos. Uau. Muita coisa, né? Muita coisa, mas muito bom. E você, me parece, você é uma pessoa que se cobra muito, que é difícil com você, mas que é muito fácil nos relacionamentos. É isso? Sim. De homem ou de amigo? Vou dividir. Acho que com amigo ela não é tão fácil. Não, me parece que você... Não, eu tenho muitas amigas. Eu sou uma excelente amiga, Tatiana. Não, você é ótimo amigo. Quando você ficar minha amiga, você vai ver como eu sou boa amiga. A gente já é amiga. A gente já é. Você sabe, pode ser mais íntima. Não, eu tô brincando. Acho que você é uma excelente amiga. Inclusive, a Tata Werner que falou que você dá bons presentes caros. E ela também, né? Ela também. Ela também dá bons presentes. Poxa, eu queria entrar pra esse grupo aí, mas eu não vou poder dar, mas eu queria muito receber os presentes caros. Nesse momento, em breve recuperarei minha potência financeira. Mas eu tenho a impressão que pra relacionamentos amorosos, você sempre namorou. Sempre namorou, né? Sempre namorei a vida toda. Que você é bacana e legal de namorar, mas dentro da tua cabecinha você se enerva, você se cobra, mas você não faz isso com os caras. Eu tô... Não, eu não encho o saco de homem, Cano. É. Porque assim, a minha liberdade é muito importante pra mim. Então, se eu caso com um cara, que eu, por exemplo, viajar com as minhas amigas, é um dos maiores prazeres da minha vida, é pegar um grupo de amigas e viajar. A gente falou sobre isso da outra vez. Então, esse ano eu fiz uma viagem pra Málaga, com a minha amiga que foi morar lá. É importante pra mim. Então... Você não vai nunca pegar no pé de um cara, porque você não quer que pegue no seu. Eu vou. Se ele quiser com os amigos dele, ele vai. Se ele quiser fazer as viagens dele, ele vai. Eu dei pra me sentir presa em relação. Então, eu não encho o saco de homem. E agora, você tem que aguentar uma mulher workaholic, parabéns pra pessoa, entendeu? Como eu. Mas não deve ser fácil, Tati. Então, eu fico muito compadecida também com o fato... Ele fica... O René fica carente? Ele trabalha muito também, né? Ele agora tem uma casa de ato chamada Casa Arlete, que é incrível. Ele é um workaholiczinho também. Mas nada como a mim, né, Tatiana? Tatiana. Eu sou uma alcorrólica e doida. Aí ele fala, ó, você tá umas semanas... Ele enche, ele enche às vezes, ele enche. Tá uma semana sem perguntar de mim. Eu me sinto sempre em débito. Com ele, com a minha filha, com a minha família, com os meus amigos. Eu também. É um inferno você sentir assim. Estou no débito. O tempo inteiro. O tempo inteiro. É ruim. É ruim, mas também não paro de fazer o que eu tenho que fazer. Você que se fez a partir dessa... A gente falou, né? Que você não era o rostinho óbvio, perfeitinho, padrão, princesinha ou a misteriosa, não sei o quê. Você é do humor. Você educa a sua filha, a Clara, pra ela amar o que faz dela única e diferente? Mas muito. Porque ela tá numa idade que talvez ela fique... Ah, eu não sou... Amor, eu tinha que tocar inferno. É. É maravilhoso, por um lado, porque a gente tem um acesso a tudo muito rápido, né? Pra que a gente tenha a nossa própria agência de publicidade, né? A gente tem a nossa própria revista. Mas assim, ela se compara, tá naquela fase de 13 anos, que ela se compara. Eu sinto as meninas do TikTok, as meninas lindas, padrões. Tem uma coisa de querer ter a maquiagem que todas têm. Então assim, eu trabalho a estima da minha filha todos os dias da vida dela, porque eu tive uma estima muito baixa. E isso me atrapalhou muito na vida. Você teve até que idade? Eu tenho ainda um pouco, eu acho. Não é que eu tenha estima baixa, mas... Eu não sei se eu dei o download de quem eu sou. Até hoje. Trabalhei muito na terapia, hoje eu tenho realmente um prazer de ser eu. Mas amor, até você chegar na terapia, até você ter alguém pra conversar, até você se entender, demora. Hoje em dia eu trabalho, um dia ela vai falar, mãe, se você não fosse minha mãe, você me acharia linda como você fala? O que que responde? Pior que acharia, porque ela é bem linda. Eu falo, acharia total, você é interessante. Eu tento explicar pra ela que a beleza, porque essa coisa de se filmar, elas começaram muito cedo. A gente não se filmava, Tati, a gente não se olhava tanto assim. A gente era que a gente era, de vez em quando a gente se olhava no espelho e passava um batom. Eu comecei a ver defeito em mim de tanto fotografar e filmar, eu já tava na terapia há 15 anos. Eu também, eu também. Aí quando eu vi, falei, não, mas já tá tudo bem. Gente, é, meu nariz é assim, nem eu tinha reparado, entendeu? Então eu fico dizendo, filha, a beleza é tão maior do que isso, do que o nariz, do que uma boca. A beleza, e eu cito muito a mim, e falo, olha onde a mamãe chegou, eu nunca fui padrão, não, não, olha aquela menina, olha aquela pessoa ali. Eu tento explicar pra ela que é muito maior. Aos 13 é mais difícil, né? Aos 13. E eu fico assim, toda característica dela que é muito especial, eu falo, filha, você é hilária. Filha, você é não sei o que, não sei o que. Aí outro dia eu li uma coisa interessantíssima, que você também não pode ficar falando pros filhos só as qualidades dele. Porque também ele nunca vai acreditar que ele também tem defeitos. As qualidades não vão ter tanto valor se você também não entender que todo mundo tem defeitos. Então eu fico fazendo, eu tô naquela fase da pré-adolescência que é muito difícil lidar. Apesar da minha filha ser bem, bem fofa. Mas eu fico procurando o livro, olha, às vezes eu tô na ginástica e eu fico olhando assim, como atravessar a pré-adolescência. Eu caio nos vídeos, eu fico ouvindo, o que eu faço, fiz errado. É muito difícil educar, né? E educar menina? Nunca passei por nada tão complexo, porque tem muita culpa envolvida. Uma micro frase que você fala pode ser um trauma pra sempre, é muito difícil. E elas têm muita informação, né? E a minha filha me segue no Instagram, as amigas todas me seguem. Então às vezes eu posto o negócio que ela vem falar comigo. As amigas tão vendo, tá mãe? Tipo o quê? Tipo, mãe, aquilo que você falou não pode mais falar. Não, por exemplo, quando eu boto ela, é um drama lá em casa. Ah, não quer que fale dela. Quando eu bebo o quê? Eu sou muito apaixonada, eu acho ela muito interessante, eu acho ela muito legal. E eu faço muito humor da minha maternidade, que é algo que as mulheres identificam muito. Sim. Entendeu? Então, minha filha, pra eu colocar uma coisa com ela, é um drama. Ela me liga, mas apaga! Você não me respeita. Aí falar com o pai, o pai me liga, apaga, você tem que respeitar. É um drama. É difícil, eu vou passar por isso. Aí eu não posso mais ela, acabou. Me deu até abaixo aqui. Aí eu não posso mais ela. Aí às vezes eu posto umas coisas até um pouco mais picantes, né? Porque eu gosto de falar sobre a sexualidade feminina. Eu gosto de falar sobre... Mães também gozam. Eu gosto de falar de coisas que têm a ver com a... Mãe, você sabe que as amigas tão vendo isso. Você tem que se preocupar hoje com o que você fala. Ela pode ver esse podcast aqui, ou a mãe da amiga pode estar vendo. Esse legado de como você se mostra com uma filha que tá adolescendo, muda. Mas eu já botei logo na terapia. É, já. A minha tá desde os dois anos. A minha filha vai na terapia desde os dois anos. Sério? É, porque eu fico... Às vezes eu faço uma crônica e sai ela, gente. Eu faço crônica da minha vida. Eu sou mãe. Eu falo da minha maternidade. E aí tem gente que fala... Ai, quando ela começar a entender e ler, ela pode ficar brava com o que você tá falando dela. Eu falo... Bom, a mãe dela é escritora de textos autobiográficos. Mas isso, eu vou te falar de uma experiência. Ela vai começar a te entender, saber que você é diferente por isso, que ela pode ser um pouco exposta. Ao mesmo tempo, ela vai ver que a diferença, que você já é uma pessoa original. Sim. Eu sinto que a minha filha, por mais que tenha um constrangimento de, às vezes, passar de pernas pro ar, eu falei, meu Deus, vai chegar a parte que eu vou gozar. Eu não quero que ela veja. Então, é uma situação que eu ainda não cheguei com ela. Outro dia ela foi ver o Lucas pra casar com as amigas. Pela primeira vez eu deixei ver o Lucas pra casar. E eu sinto que na hora da cena do beijo, ela não fica à vontade. Então, as coisas que você vai ter que ver, ao mesmo tempo, eu sinto que ela acha muito legal. Ter uma mãe criativa, que já quer fazer cinema. Ah, demais. Então, sim, é legal. Vai ter os pós e os contras. Sim, pra todas as mães, né? Você sabe que ir pra uma mulher poderosa como você, o mercado pra fora do... Você tá bem casada, tá tudo bem. Mas você sabe que o mercado é muito difícil. Porque os homens têm muita dificuldade com mulher assim, né? Você acompanha, amigas? Poxa! Tô com muitas amigas de 50 anos, que tá ficando, né? Que tá separando, ou já separou. É muito difícil. Ao mesmo tempo, eu me recuso... A fazer. A fazer esse discurso de que lá fora vai ser muito difícil. Lá fora, quando eu digo que é fora de mar, vai ser muito difícil. E também ficar infeliz. A gente botar a história de que vou ficar infeliz no casamento, porque lá fora é muito difícil ter um homem que aguente uma mulher de espantá. Não dá. Não dá. Porque aí eu acho que a gente sucumbe a algo que é a felicidade. Entendeu? A gente tem que... Eu acredito, eu também acredito que nós somos mulheres interessantes. E que sempre vai ter alguém pra alguém. Como diz uma amiga minha que se separou, Ingrid. O negócio é o seguinte. Tem baralhão. Tem mulher separando e tem homem separando, gente. Então, minha amiga que se separou. Mulher separou. Então, assim, tem uma hora que a gente só vai... Que as cartas também são reembaralhadas. Muito bom. O que não dá é a gente, aos 50 anos, ou aos 40, 45... Ou fazer a coitadinha pra poder ter um homem, né? Ai, não, eu não sou... Aceitar um monte de coisa pra poder ter um homem. Aceitar ficar infeliz. Isso porque é um modelo da família. Ou porque, assim, gente, mas lá fora a vida tá difícil. Vai ficar o quê? Na pista. Aí fica um monte de... A gente tá meio infeliz. Eu tento sucumbir, tá? E é tão bom ficar sozinha em casa que dá uma esperança de que se uma hora não tiver alguém vai ficar tudo bem. A gente já casou, né, Tati? A gente já teve filhos. É, assim, esse sonho do casamento que muitas mulheres da nossa geração tiveram, de ter o filho, de construir... Talvez tenha um outro lugar pra mulher que tá envelhecendo que seja uma solidão saudável. Eu tenho amigos que são minha família, que são irmãos, né? Uma irmandade, uma liberdade, um sexo que não precisa ser de casar. Sei lá, gente, eu acho que a gente tem que descobrir novas fórmulas de felicidade. Essas mulheres que estão envelhecendo, mesmo sabendo que os homens da nossa idade estão com mulheres mais novas. E talvez ali a gente encontre uma nova forma de se relacionar, entendeu? Uma vez você me disse que as suas amigas elogiaram o seu marido e que isso te deu um tesão louco nele. Você lembra disso? Eu falei isso. Falei. Isso funciona pra você? Cara... Tá ali aquelas três semanas meio com preguiça de transar? Não, às vezes eu tô achando ele chato. Aí vem uma pessoa que não conhece ele, que meu marido é muito carismático. Eu falo assim, seu marido é muito legal, cara. Falou, é, né? Legal, né? Ele é legal, ele é bem legal. Aí a pessoa vai embora e você já... E outra coisa, o marido é artista plástico, que é uma profissão muito sexy. Muito sexy. Então, às vezes eu tô com raivinha, aí eu vou lá no ateliê que ele tem essa casa de artes que é incrível. Ele tá pintando um quadro foda. Eu falo, nossa, que legal. Que homem sexy é esse? Aí tem paradinha umas três meninas olhando. Hum, acho que hoje tem, hein? É muito bom. Pronto, respondeu. Tô correndo aqui. Você que é orcaholic, tem essa cabeça que não para. O que você precisa fazer pra dar uma relaxadinha? Pra poder conseguir fazer um sexozinho? Porque a gente precisa estar relaxada pra transar, né? Viajar. Viajar. Levar a irmã pra cuidar da sua filha. Viajar, passar um final de semana em algum lugar que, que, final de semana é mais tranquilo, sem trabalho, né? Rir, né? Rir junto, né? Rir junto. Sair pra jantar, beber. Eu adoro beber, né? Beber, relaxar, rir junto, né? Porque a gente vai perder a capacidade de rir junto, né? Sim. Com essa coisa de ficar tão estressado o tempo todo, né? Essa é outra coisa que há de se pensar na vida, né? Muito bom, muito bom. O que que um homem faz que te brocha na hora? Tipo, se fosse um primeiro date, você levanta e vai embora. Outra coisa. Sentado numa mesa, primeiro date, tá jantando, o cara falou... Homem machista, preconceituoso, mas machista, preconceituoso e muito egocêntrico. Sabe aquele que só fala dele? Sei. Morro de preguiça. E gente sem humor, né? É horrível. Não entende ironia. Aí você faz uma piada, você fala alguma coisa. É que há tanto tempo que eu não tô na pista que, na verdade, eu tô fora de forma, né? Tá fora de forma, mas lembra bem como funcionava. Sei que lembras. Aí agora, assim, ó, a nona pergunta que é mais importante do programa que é... Malhando com Angélica, Grazi, Carol Dickman, não rolou uma vontade, assim, de explorar um lado seu... De mulher? É. Não, não ali, né? Que eu fico vendo ali, vocês quatro, falam, gente, é muita beleza. Não, aí eu sou muito guerreira, né? Porque, assim, existe eu, que sou uma mulher interessante, existe a Grazi Massafera. É, ela é foda. Entendeu? Você malha com uma mulher linda, né? Angélica. Sim. Mas eu não tô nem aí, eu nunca tive comparação de beleza com nenhuma amiga minha, eu sempre tive amiga bonita, eu não tenho competição, eu cresci com irmã, né? Eu não tenho essa bobeira de competição, não. Sim, de entrar, você... É, sim, eu... Pode ser que um dia, sim, isso aconteça, eu não tenho nenhum tipo de... Eu acho que a gente tem que experimentar. Então, não... Não ali, né? Não apertou a bunda da Angélica ainda. Não, imagina, ali é tão... Amizade, fofoca, outra coisa. Ela é o máximo, né? E é toda mulher que ama homem também, né? Sim, verdade, não rolou. Meia pergunta. Hoje, com 50 anos, eu me acho mais... Interessante. Boa. Tá bem gata também. Bem mais interessante. Tá gata também. Eu sou muito mais bonita, né? Se você for olhar lá atrás, querida, é uma ação que subiu num nível. O que que rolou? O que que você fez aí? Olha, eu fiz uma... Eu não conheci você com esse negócio. Vamos lá, eu fiz uma cirurgia de prognatismo quando eu tinha 19 anos. O que que era? O que era? Eu era o queixo pra frente, que isso mudou a minha vida. Então, isso é uma coisa muito complicada. Quem tem prognatismo sabe. Eu falo muito isso porque muita gente que é prognata me liga, manda mensagem, me pede opinião. Eu falo, faça a cirurgia, faça a cirurgia. O cara mais incrível, o doutor Ricardo Cruz, que fez a minha cirurgia, morreu de covid. Então, é algo que assim, que meu coração partiu. Eu operei com 19 anos. Então, isso mudou a minha estima. E é uma cirurgia de pós-euro. Na minha época, foram seis horas de cirurgia, um mês sem falar, com a boca amarrada. Hoje, parece que tá mais simples. Então, foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu tinha um problema de acne, que eu resolvi com o Roacutan. Foi uma das primeiras pessoas a tomar Roacutan. E daí, eu me tornei uma pessoa extremamente vaidosa. Eu sou uma pessoa vaidosa. Eu cuido do meu cabelo, eu cuido da pele. Eu malho, eu malho muito pela minha saúde, minha ansiedade. Mas malho pra ficar com um corpo bom, porque pra mim isso é importante. Eu cuido muito da minha saúde mental. Eu cuido da minha saúde... Sou paranóica, né? Quero viver muito, gente. Minha avó tá com 100 anos. Que linda. Eu quero viver muito. Então, eu sou vaidosa, amor. Eu quero me vestir bem agora. Isso tudo faz bem. Eu trabalho a minha estima. Resumindo, ela ganha dinheiro. Isso se faz com dinheiro também. Não, eu tô brincando. Isso é verdade. Não adianta mentir que não é. O dinheiro ajuda muito. Sim, sim. E agora, a gente vai pro último quadro. E ela não vai perder o voo. O último quadro é o Periguete. que é quando a gente dá a dica de alguma coisa que tá assistindo, que viu no cinema, que... Ai, Tati, isso aqui, tem certeza que é a última pergunta? Porque eu tô... Você tem 20 dicas. Eu tô saindo de série? Não, sei lá. Alguma coisa. Pode ser livro, pode ser exposição. Qualquer dica cultural. Vou dar a minha. Eu reli, porque esse livro é antigo. Eu já tinha lido. Agora, eu reli pra um trabalho. E, de fato, esse livro é muito bom. Se chama Sexo no Cativeiro. Como manter a paixão nos relacionamentos. Da Esther Perel. Editora objetiva. Eu sou apaixonada pela Esther Perel. Inclusive, ela tem um podcast sobre relacionamentos. Ela é uma psicóloga americana. Incrível. E esse livro é muito bom. Ele ficou um tempão na lista das indicações do New York Times. Ele é bem incrível. Essa é a minha dica. Agora a sua. Ai, eu tô uma fase muito viciada em série, né? Então, assim, eu não consigo nem ler. Então, eu sou uma pessoa hoje de luta por ter esse section acabado. Nossa, é a melhor série já feita na história. Não existe, pra mim, não existe nada mais genial de interpretação, de diálogo. Eu vejo, eu último, penúltimo episódio, eu vi duas vezes pra degustar os diálogos. Sim, sim. Tem uma série na Amazon que acabou, não vou fazer propaganda só do meu streaming, não. Que acabou agora, que vale a pena ver, que é Mervelo Miss Maisel. Ah, é demais, eu vi. E a Amazon armou meu encontro com ela agora em Nova York. Ai, que demais. Então, eu fui assistir a peça dela, com o Oscar Isaac, que é incrível. Ô, a bonita, eu achei que é aquilo. Que foi uma peça incrível, que eu amei. E a gente ficou conversando no camarim, foi incrível esse encontro. E eu acho incrível, revolucionário, uma mulher, nos anos 50, 60, judia, morando em Upper Side, que resolve ser stand-up naquela época. É, é demais. Então, é uma série extremamente feminista, e eu acho maravilhoso. Eu amo essa série. Eu amo essa série. Eu vi um filme que, talvez por eu estar escrevendo muito pra mulher da minha idade, escrevendo muito sobre isso, eu vi um filme que me emociono muito, que chama Far Away. Acho que é um lugar bem distante. Como que é? Não sei se eu já vi. Que é um filme turco, também tô bem encantada por essas coisas turcas. Um filme turco de uma mulher que também se separa, uma mulher que a mãe morre, e ela recebe uma casa num lugar distante, acho que é na Croácia. E ela meio que descobre que o Mário tem outro, e ela vai pra esse lugar, ela vai se redescobrindo como mulher. Eu tô muito vendo uma dramaturgia feminina. Tô meio... Tem uma outra série turca, que é sobre constelação familiar, que é algo que eu adoro. Você tá na fase de coisas turcas? Eu sou turca, né? Ah, mas você acabou de... Mentira, não sou turca. Eu sou síria. A minha avó é síria-libanesa. Mas você acabou de voltar de alguma viagem? Não, eu tô vendo conteúdos femininos. Por estar escrevendo coisas pra mulher, eu tô vendo muito conteúdo. O único conteúdo mais masculino que eu vi foi o Sussection. E essa série é uma série turca sobre mulher, e sobre que você já fez constelação familiar? Fiz. Então, que fala sobre constelação familiar, que é maravilhosa. E é mais... Tá bom, né? Tá bom, é dia de diquinhas. Amor, acabou. Acabou. Você é maravilhosa. Eu amo vir aqui, Tati. Eu sei o que você veio, você é incrível, rende, você rende. Eu amo, eu rindo. Você rende muito. Desculpa se eu falei muito. Não, você falou o ideal e o que precisávamos todos. Agora você escreve um bilhetinho pra mim aqui, ó. Eu vou colocar ali. Eu amo vir aqui, tá, Tati? Então, vamos combinar de você vir. Ó, gente, posso fazer propaganda? Por favor. Em setembro, vocês vão assistir o meu reality show na Amazon, chamado Match das Estrelas, que é incrível, uma ideia maravilhosa. Em novembro, eu estreia um filme... Com o Tati. Não, com o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Que eu tô encantada de trabalhar com ele, chamado Primeiro Natal do Mundo. Muito bom. Na Amazon. E em dezembro, estreia o meu filme com a Tati, minha irmã e eu. Muito bom. Só maravilhas. Música 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 Música